Vou cantar essa, a morena, que tem olhos cor de mel. Morena, que é um desejo, que é por eu, Ela tem olhos cor de mel, eu não vejo que é lá, Que é essa cor de mel, eu não vejo que é lá, Que é essa cor de mel, eu não vejo que é lá, Eu não vejo que é lá, eu não vejo que é lá, Fazer canção, ainda quis voltar de mim, Eu falei que não, não e não, Eu ganhei bastante dinheiro, Ela quis voltar comigo, Ela veio e veio outro beijo, Que tinha sabor de mel, Mas eu não aceitei, Mas doadinha, ela veio e me deu outro beijo, Que tinha sabor de quero mais, E eu vou querer mais ele, Eu quero mais ele, Ela me deu e sabe o que deu, Os carinhos de abraça e se beijo, Ele conquistou meu coração. Amém. Amém.